E aí, neste momento, vocês estão acompanhando os alimentos arrecadados na campanha da Rádio Marconi. Nós gostaríamos de agradecer, em nome de toda a diretoria da Rádio Marconi, a você ouvinte, aos comerciantes que doaram os prêmios para que fossem trocados por um quilo de alimento. O nosso muito obrigado, realmente. Aqui está o resultado e nós mostramos agora, aqui na Fonte Luminosa, a você ouvinte da Rádio Marconi, a você comerciante, esse trabalho, esse empenho desenvolvido por toda a nossa equipe durante o longo dos últimos 40 dias. Realmente, muito obrigado. E aqui está o resultado. Mais de duas toneladas de alimentos que serão revertidos às famílias carentes de Paraguaçu Paulista. Obrigado. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante de um boiadeiro a lidar. E eu ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiadeiro a lidar. O programa BN Martins, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã. Tem música, tem notícia, tem informação, tem a prestação de serviço à nossa comunidade. Nós, na oportunidade, queremos parabenizar a nossa querida Rádio Marconi pelos 55 anos de bons serviços prestados que estamos comorando neste mês. Quero parabenizar neste momento ao Dr. Mitsuma Uayashi, a Dra. Beire, a todos os companheiros que passaram por esse prefixo, levando a paz e o otimismo ao povo de Paraguaçu. Parabéns, Rádio Marconi, pelos 55 anos de bons serviços prestados à comunidade Paraguaçu. 10 horas da manhã, programa que traz informação, que traz o projeto Amar Bem, do Dr. Mocir Costa, quebrando para rendas e preconceitos, trazendo muita orientação aos nossos ouvintes. E na oportunidade, eu quero deixar um abraço, um carinho aos amigos, aos meus ouvintes que estão comigo de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã. E também no programa esportivo, Marconi dos Esportes, levando ao ar das 12h30 até às 13h. Eu deixo um abraço, um carinho. Estou na Rádio Marconi, uma rádio completa há 55 anos, prestando serviço à comunidade. Credibilidade em primeiro lugar. Consultor de empresa faz alerta para comerciantes de Assis e região, é o destaque do Voz da Terra. Globodoria apura aliciamento de menores em Ribeirão Preto. Brasil é o primeiro do ranking da FIFA. AJAX cuba a fábrica clandestina por alta contaminação em Bauru. Estado de São Paulo cancela 31 mil multas de trânsito. Adolescentes fazem família refém na zona norte de São Paulo. Direto ao plano. Dão de polícia, repórter Cassiane Chagas, bom dia. Bom dia, três marcas, o que eu fiz? Você liga, participa 361-1268. Telefone do sucesso, a Marconi toca para você. Chegando aí, mais um para você, sintonizando o nosso show da tarde. Sarei de mandar um abraço especial aos ouvintes dos nossos programas. Primeiramente, o jornalismo Marconi, apresentado por mim e por toda a equipe Marconi. Eu tenho orgulho de apresentar em Paraguai Sul nos últimos quatro anos, o jornalismo Marconi Notícias. Nós temos aí, segunda-sexta, das 11h e 11h até as 12h, o melhor, do jornalismo local. E, neste momento, eu estou apresentando o programa Liga Direta. O programa Liga Direta tem uma grande aceitação em Paraguai Sul Paulista. Começa sempre a uma e meia da tarde, após o horário esportivo da Marconi. E eu começo sempre com o quadro chamado Palavra Miga do Lar. Que tem uma aceitação muito grande em Paraguai Sul Paulista. Eu queria, neste momento, deixar a mensagem de toda a equipe Marconi, como gerente de programação da Liga Marconi, agradecer o carinho dos nossos ouvintes, você que está, neste momento, acompanhando o nosso show da Avenida. Muito obrigado, realmente, pelo carinho e continue com a gente. A Marconi é isso, 55 anos prestando serviços à comunidade de Paraguai Sul Paulista. Um abraço do companheiro Luiz Marcos Pereira. O Brasil aqui, ela vai estar participando, mostrando o dia a dia dela, com o papai Zezé de Camargo, pois é, com a mamãezinha e os irmãos, enquanto ela chega do show. É após estar sem maquiagem. A gente começa muito bem com o Vanessa de Camargo, gostado de mim. Boa tarde, seja bem-vindo à programação Marconi. Pois é, eu sou Cassiane Chávez, um prazer estar falando com vocês, tá bom? Eu faço o programa aqui diariamente, segunda a sexta-feira, a partir das 15h10, é o Show da Tarde, segunda edição, com a presença da Ana Maria Braga e Loura José, com bate-papo na cozinha. Também faço parte do Jornalismo Marconi com algumas matérias básicas, tá bom? Um beijão pra você aí, boa festa a todos. E segunda-feira, ó, a partir das 13h, aliás, a partir das 15h10minutinhos, eu espero você na Rádio Marconi, Show da Tarde, segunda edição. Um abraço forte, parabéns, Marconi. É isso aí, 17h em Paraguaçu Paulista, na Rádio Marconi, começa agora o programa Canarinho Certa Verde, né? São Sumona Comunicações e o garotão Márcio Oliveira aí nos trabalhos musicals. É isso aí, gente amiga, aonde quer que você esteja, o amor é lindo. Eu estando com vocês é muito mais, porque, apesar de tudo, vale a pena viver. É isso aí, povo, agradeço a presença pela primeira festa da Rádio Marconi, e vou deixar essa mensagem. Rádio Marconi, Paraguaçu Paulista, 55 anos completou. É a Rádio AM da cidade que transmite a verdade para o povo do interior. Doutor Mitsumaru Wayashi, com sua grande competência, trouxe para a região a Rádio Marconi, com uma grande audiência. Bené Martins, locutor do coração. A Tatiana, a Cassiane e a doutora Mene, o Luiz Marcos e o Sinês Salomão. Logo após vem chegando o Márcio Oliveira, o Fábio Santos, um repórter muito bom. E aproveitando o ensejo, Celso Moura apresenta o canarinho sertanejo. E à noite, o lugar que a gente ande, só vê o programa do garotão Zé Alexandre. E aos domingos, a gente almoça com alegria com a casa de caboclo do programa Sebastião Dias. Muito obrigado, povo, que me comparece nessa grande festa. Parabéns, Adi Marconi, parabéns, diretor, doutor Mitsumaru Wayashi, parabéns a todos os funcionários e a você que é ouvinte, com muito amor de Celso Moura Comunicações. Ele, na Arena de Rodeio. Zé Alexandre. Alô, Fábio, estamos começando, graças a Deus, mais um programa Rádio Rodeio Show. Eu, aqui, Zé Alexandre, do outro lado, grande, Fábio Santos. E a festa vai começando e é mais ou menos assim. Oh, moçada apaixonada. A minha casa, a minha casa é um mundo sem porta e sem janela. É uma casa sem conforto, mesmo assim eu gosto dela. A parede é um cenário onde está pendurado o quadro da natureza que por Deus foi desenhado. O meu tapete é um gramado e tem o céu como um telhado. De dia eu tenho um sol que brilha, à noite o céu estrelado. E assim, nesta minha casa, vou me vendo sossegado. O conforto da cidade é coisa que não me importa. Minha luz é Deus quem manda, quero ver quem é que importa. O meu peito é igual rochedo, onde a pala bate e volta. O punhão tem dois cortes, bate no meu peito e entorta. Fui empregado, mas hoje sou o patrão. Vivo feliz na rama das festas do pião. Sou filho da liberdade, que matou a escravidão. Alô, moça da apaixonada, eu sou o Alexandre. Parabenizo a rádio por 55 anos. Eu, hoje, não posso estar com vocês, porque eu estou narrando o grande rodeio de barretos e o Guido Brahma. Mas Deus abençoe a cada um de vocês. Divinam-se e boa sorte. Estamos iniciando mais uma audição do seu programa Manhã Sertanejo. O programa vai se levar todas as manhãs, de sábado, das sete até as nove horas da manhã. Um abração muito especial para todos os bairros, vilas e regiões de Paraguaçu Paulista, que todas as manhãs acompanham também a nossa programação. Um abração para os nossos grandes amigos setiantes, nossos grandes amigos chacareiros, retireiros, nossos grandes amigos pentes de poços, nossos grandes amigos comerciais. Queremos parabenizar a Rádio Marconi pelos seus 55 anos de existência, servindo a comunidade. E também queremos agradecer os nossos patrocinadores pela sua confiança em nosso trabalho. A você, ouvintes, muito obrigado aí pelas suas participações em nossas programações. E lembre-se, eu, Ailton Silva, fazendo o que gosto para você que tanto amo, minha amiga. Boa noite, Paraguaçu. Nós a você, está curtindo o programão Fábio Santos, vocês dos bairros, sítios, chacras, fazendas, das cidades da região. Muito boa tarde a você. Vamos começando muito bem este sabadão, trazendo eles, Denis e Fabiano, Dino Franco, Irmãs Galvão também, Jade Jefferson e Marrom e Ivo Maciel. Uma boa tarde, vai ligando para cá, 3361-2204 ou 3361-1268, o telefone mais congestionado de Paraguaçu. Boa tarde a você. Bom, agora são boa tarde, né? Mas daqui a pouco, uma boa noite, boa noite já, né, para vocês presentes aí na praça. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Para quem não sabe, eu sou o Fábio Santos. Todos os sábados, meio de e-mail até as três e meia, com um super programa a você. Faço convite para você participar e sintonizar o nosso programão. E quero desejar a todos vocês presentes aí, né, na Fonte Luminosa, uma grande festa maravilhosa, os 55 anos da Rádio Marconi. A gente só tem que agradecer a todos vocês pela amizade, pelo carinho que tem com todos nós, com a família Marconi. Um abraço a todos, boa festa e que vocês consigam levar um prêmio para casa. Tchau, tchau. Que beijinho doce que ele tem